No programa desta semana, início de 2024, oportunidade de fazermos o balanço da temporada transata do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que consagrou António Maio em Yamaha nas motos, Luís Fernandes também em Yamaha no esplode e a dupla João Monteiro e Nuno Moraes em Caname nos SSV. Foram ainda campeões nacionais Bernardo Magre na classe TT2 e Bruno Santos na classe TT3 na competição moto e Rui Serpa na classe Stock na competição SSV. Pela primeira vez com o Estatuto de Campeonato Nacional, a Minibaja consagrou Domingos Cunha nos Juvenis, Bernardo Caiado nos Iniciados e Francisco Porto Nunes nos Infantis. Na competição moto, Martim Ventura em Yamaha, atual campeão júnior, voltou a ser o mais rápido no derradeiro setor seletivo, garantindo assim a vitória e a liderança do campeonato. O piloto, junto ao triunfo absoluto, a vitória na classe TT2 e no troféu júnior. O campeão António Maio, também em Yamaha, ocupou o segundo lugar com uma desvantagem de 49,2 segundos, enquanto Gustavo Galdêncio, em onda, encerrou o pódio, tanto absoluto como da classe TT2. Miguel Castro e Daniel Jordão, ambos em Usquevarna, ocuparam as posições seguintes da classificação geral. O campeão TT3, Miquel Simão, em Usquevarna, foi sexto classificado a geral e venceu essa classe, enquanto em oitavo lugar, João Duarte venceu a classe TT1 na sua estreia aos comandos de uma onda. Na competição Quad, o jovem Rafael Carvalho, em Yamaha, repetiu o triunfo alcançado nesta prova em 2022. Rafael Carvalho triunfou também na classe júnior e terminou a corrida com uma vantagem de 45 segundos para Fernando Cardoso, em moto idêntica. O derradeiro setor seletivo, de 145,5 km, foi ganho por Luís Fernandes, enquanto, na classificação geral, Tiago Teixeira foi terceiro classificado e Daniel Silva em quarto. Todos estes pilotos aos comandos de Quad e Yamaha. Nos SSV, o ex-campeão nacional João Monteiro voltou a ser o mais rápido e garantiu a vitória nesta prova de abertura do campeonato, com uma vantagem de 53 segundos para o segundo classificado. Segunda posição para Luís Cidade, igualmente em Caname, navegado por Pedro Mendonça, enquanto Roberto Borrego, em máquina idêntica, alcançou o terceiro lugar. Posições seguintes para Nelson Caxias, Ricardo Sousa e Avelino Luís, todos em Caname, pilotos que preencheram ainda o pódio dos veteranos. Na competição moto, e depois de um primeiro dia ganho por Martim Ventura, a segunda etapa viu António Maio triunfar, terminando a corrida com uma vantagem de 25,9 segundos para o seu adversário. O segundo lugar de Martim Ventura permite-lhe, todavia, manter a liderança do campeonato com um escasso ponto de vantagem. O pódio absoluto ficou completo com Gustavo Galdêncio, que terminou a quase 12 minutos do vencedor. A luta pelos lugares da frente foi muito animada. Menos de 3 minutos separam o quarto classificado do oitavo. Fábio Magalhães, em Onda, venceu a classe TT3, e Bernardo Magre, em KTM, triunfou na classe TT1. Entre os dois, terminou Daniel Jordão. Miquel Simão e Bruno Santos completaram o top 8 e o pódio da classe TT3. Fernando Ferreira e João Duarte completaram o pódio da classe TT1. No squad, Luís Fernandes confirmou a liderança conquistada na véspera, e triunfou com uma vantagem de quase 4 minutos para Rafael Carvalho. O segundo lugar, alcançado pelo júnior Rafael Carvalho, permite-lhe, todavia, manter-se à frente do campeonato. Filipe Martins regressou às competições após mais de um ano de paragem, e mesmo assim subiu ao pódio nesta corrida de góis, onde brilhou o jovem Rodrigo Alves, que na sua segunda corrida no CNTT, já conseguiu terminar uma especial em segundo lugar, e a classificação absoluta em quarto. O campeão europeu Luís Pimenta encerrou o top 5. Nos SSV, a dupla Roberto Borrego e André Lopes manteve a liderança até final, terminando a corrida com 52 segundos de vantagem para os segundos classificados. João Monteiro, que venceu em Beja, terminou em segundo lugar, sendo as posições seguintes ocupadas por dois pilotos que mantiveram um aceso duelo ao longo de toda a jornada. Sérgio Batista foi terceiro, tendo ainda triunfado entre os veteranos, e Luís Cidade foi quarto. Marco Pereira em quinto, e Ricardo Domingues em sétimo, completaram o pódio dos veteranos, tendo ficado entre eles o consagrado Hélder Rodrigues. O também veterano Arnaldo Monteiro, completou o top 8 desta corrida, que teve em Paulo Fernandes, o vencedor das classes TT2 e Stock. Depois de uma primeira jornada muito intensa, que juntou o prólogo a um setor seletivo de 150 km, para o segundo dia de corrida, o Clube Ferraria tinha no seu programa uma segunda passagem pelo percurso, efetuado na véspera. Nas motos, o previsível duelo entre António Maio e Martim Ventura acabou por não se concretizar, e se o até então líder do campeonato assumiu que não partiu para este segundo dia nas melhores condições, já o campeão nacional passeou toda a sua classe e triunfou de forma categórica. Segundo lugar para Martim Ventura, tal como o vencedor em Yama, venceu entre os juniors, mas terminou a mais de dois minutos do vencedor e com uma vantagem superior a seis minutos para o terceiro classificado, Gustavo Gaudêncio em Onda. Posições seguintes para três pilotos os que varna, Miquel Simão e Bruno Santos, primeiro e segundo das motos TT3, com Miguel Castro a terminar na sexta posição, depois de uma forte queda a 15 km do final, o ter obrigado a terminar muito combalido. No muito interessante duelo pela vitória em TT1, Bernardo Magre, em KTM, levou a melhor diante do João Duarte em Onda, de registrar ainda as vitórias de Christophe Lajoani em Xerco entre os veteranos e do José Rijo em KTM na classe promoção. No squad, o jovem Rodrigo Alves, de apenas 16 anos que liderava a corrida no final do dia de sábado, acabou por ceder a vitória ao consagrado Luís Fernandes, mas por escassos 49 segundos. Terceiro lugar para o outro jovem, Tiago Ferreira, tal como os dois primeiros, também aos comandos de Umeama. Fábio Ferreira, em ATV Racing, e Arnaldo Martins, em Suzuki, completaram o top 5 com o ex-campeão nacional, a vencer entre os veteranos. Já João Sá, em Onda, venceu a classe promoção. Nos SSV, a corrida assistiu a um duelo emocionante entre dois ex-campeões nacionais. Pedro Santinho Mendes conseguiu manter-se na frente quase até ao final da corrida, mas a ponta final do Roberto Borrego acabou por lhe dar vantagem. Outro polo de animação residia na luta de Luís Cidade por recuperar uma posição nos primeiros lugares depois de duas correias partidas o terem atirado na véspera para o oitavo lugar. A 20 km do final, já era terceiro da classificação geral e era seu o melhor tempo no setor, mas uma transmissão que se deu a poucos quilómetros do final empurrou-o para o quarto lugar cabendo a derradeira posição no pódio a Sérgio Batista, que triunfou entre os veteranos. Outros dois veteranos, Marco Pereira e Arnaldo Monteiro, colocaram-se nas posições seguintes. Com um troço de 75 quilómetros, foi disputada a mini-baja que teve em Domingos Cunha o vencedor absoluto e da classe juvenil, enquanto Bernardo Caiado triunfou entre os iniciados e Francisco Porto Nunes nos infantis. O raio de ferraria teve ainda a estreia experimental de um SSV na mini-baja, com este Polaris a ser pilotado por Bernardo Franco. No segundo e derradeiro dia de prova, os concorrentes tiveram de enfrentar de novo os duros 165 quilómetros cornometrados percorridos na etapa inicial. Nas motos, Martim Ventura confirmou o domínio exercido na véspera e ganhou o duelo que travou com o campeão nacional António Maio, ambos em Yama. Terminaram separados por 2 minutos e 30 segundos e este resultado permite ao jovem piloto reassumir a liderança no campeonato. Vencedor em 2022, Miquel Simão, em Usquevarna, voltou a subir ao pódio, foi terceiro da classificação geral e venceu a classe TT3. Posição seguinte para Bruno Santos, em Usquevarna, que, de prova para prova, tem vindo a melhorar a sua performance. No duelo pela vitória da classe TT1, Bernardo Magre, em KTM, voltou a impor-se face a João Duarte em onda. Terminaram em 5º e 7º da classificação geral. Pelo meio, em 6º lugar, ficou o álguervio Pedro Grosso, em Usquevarna, estreante em provas do campeonato nacional de todo o terreno. No squad, a vitória premiou uma excelente corrida do líder do campeonato, Luís Fernandes, que desta forma reforçou a sua posição. O campeão João Valle, de regresso às competições, depois do acidente em Beja, partira para esta etapa em 1º lugar aos comandos deste Caname Renegade, mas um furo relegou-o para o derradeiro lugar do pódio. A 2ª posição seria ocupada por Fernando Cardoso, em Yama, que terminou a pouco mais de 1 minuto do vencedor da prova. Posições seguintes para Tiago Teixeira, Rafael Carvalho e Tiago Ferreira, todos em Yama, numa jornada em que o jovem Rodrigo Alves, também ele em Yama, forçado a parar por indisposição na véspera, foi o quarto mais rápido do dia. Entre os SSV, João Monteiro defendeu bem a vantagem conseguida na véspera, e alcançou um triunfo que lhe permite assumir a liderança do campeonato. 2ª posição para Pedro Santinho Mendes, o mais rápido neste derradeiro dia de prova. Pedro e João Pinha, pai e filho, fizeram uma excelente corrida e subiram pela 1ª vez ao pódio absoluto de uma corrida de todo o terreno. Ruben Rodrigues, em 4º lugar, ficou a escassos 4 segundos do pódio. Posições seguintes para Mário Ferreira e Ricardo Sousa, ambos em Caname. O campeão nacional Gonçalo Guerreiro, que era o 2º classificado na véspera, levou este Polaris até ao 7º lugar, numa jornada em que Arnaldo Monteiro, em Caname, e Tiago Guerreiro, em Polaris, foram os 3º e o 4º mais rápidos, no setor seletivo, separados por 7 décimas de segundo. Excelente performance, realizou Paulo Fernandes, que aos comandos deste Yama, foi 11º da classificação geral, venceu para o campeonato Stock, tendo triunfado ainda, na classe Stock da Taça Yama, competição onde Luís Caseiro, venceu na classe Open. António Maio, aos comandos de uma Yama WR450, puxou dos galões para juntar mais um triunfo ao seu espólio, conquistando, sem apelo nem agravo, a vitória absoluta na Baja TT Charis, Xijim, reguengos de Monsarach, Mourão, redondo. António Maio, terminou a corrida diante de Tomás Dias, em Fantic, e de Gustavo Gaudencio, em Onda, que travaram entre si, animado duelo, com o piloto da Onda, a ser o mais rápido, em SS2, mas não o suficiente, para retirar o 2º lugar absoluto, a Tomás Dias, que foi ainda, o vencedor da classe Júnior. Na 4ª posição, terminou Bruno Santos, a 10 minutos e 7 do topo da classificação, mas o piloto da Escovarna regressou a casa com a vitória na classe TT3, cabendo a Miguel Castro, em Escovarna FE 450, encerrar os 5 primeiros, a 1 segundo do 4º lugar. Fábio Magalhães, em Onda CRF 450 RX, terminou em 6º lugar, ficando a 7 segundos, da vitória na classe TT3, com Bernardo Magre, aos comandos de uma KTM, em encerrar a sua participação, no 7º posto, conquistando em Reguengos, a vitória na classe TT1. Em Kawasaki, David Magre, 11º a geral, venceu, a seu belo prazer, a FIM Baja European Championship, com o tempo de 4 horas 41 minutos e 36 segundos, com a 2ª posição, a pertencer a Bruno Borrigo, em KTM, 950 Adventure, que, na competição nacional, triunfou na classe trailer. Entre o squad, João Vale, atual campeão nacional da disciplina, aos comandos de um KTM Renegade, triunfou, conseguindo terminar a corrida, com mais de 2 minutos de vantagem, sobre o jovem Rodrigo Alves, em Iama. A luta pela 2ª posição, foi imprópria para Cardíacos, com o Rodrigo Alves, a vencer por mínimos 2 segundos, 2,2, frente a Rafael Carvalho, que subiu ao derradeiro lugar do pódio. Rodrigo Alves, foi também o mais rápido, entre o pelotão do contingente Júnior, com a 2ª e a 3ª posição, a pertencerem a Rafael Carvalho, e a Tiago Ferreira, todos em Iama YFZ450R. Fábio Ferreira, em ATV Racing, e Fernando Cardoso, em Iama, garantiram o 4º e o 5º lugares, ficando separados por 5,6 segundos, Na FIM Baja European Championship, o francês Antoine Sanchez, foi o vencedor, cabendo a Luís Fernandes, a 2ª posição. Na competição SSV, a dupla, formada por Pedro Santinho Mendes e Mário Orives, conquistou os louros da vitória, na Baja Teteixar e Chijin. Depois da 9ª posição no prólogo, e a partir para a etapa de hoje, na condição de líder, o piloto do Caname não se deixou surpreender, nos cerca de 140 km, apesar de um fúrio imprevisto, confirmando o natural favoritismo que lhe era atribuído para festejar mais uma vitória. O derradeiro dia de prova foi animadíssimo, com a liderança do setor seletivo, a pertencer sucessivamente a João Monteiro, Gonçalo Guerreiro, Luís Cidade, e finalmente Hélder Rodrigues. A solo, o ex-campeão do mundo moto, em Caname, foi, paulatinamente, ganhando confiança ao longo do fim de semana, após uma paragem de quase seis meses, encarando o derradeiro setor seletivo com firmeza absoluta, para culminar a sua participação na 2ª posição absoluta, ficando separado do vencedor por 1 minuto e 20 segundos. Nelson Caxias e João Rodrigues, em Caname, foram os terceiros classificados e despediram-se da prova da secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, com uma diferença de 1 minuto e 40 segundos para os vencedores, ficando a 20 segundos do piloto de Sintra. As três posições seguintes foram ocupadas por pilotos Caname, com o 4º lugar de Roberto Borrego a permitir-lhe recuperar a liderança do campeonato. 5º e 6º lugar, para Pedro Pinha e Avelino Luiz, que, juntamente com Nelson Caxias, subiram ao pódio da classe veteranos. Na FIM Baja European Championship, com um tempo total de 4 horas 41 minutos e 26 segundos, a dupla João Monteiro e Nuno Moraes conduziu o seu Caname à vitória, superiorizando-se a Gonçalo Guerreiro José Sapires, em Polaris Pro R. O campeão nacional, Gonçalo Guerreiro, triunfou ainda na categoria Júnior. Da classe Stock, a vitória sorriu a Nelson Saramago e João Moreira, em Polaris Turbo R, e na taça Yama, Mário Franco e Sara Diogo conquistaram o triunfo na categoria Open, enquanto na categoria Stock, triunfou Paulo Fernandes. Depois de um prólogo disputado no primeiro dia de prova e de um setor seletivo com 195 km cronometrados no segundo, a terceira e derradeira etapa desta prova organizada pela Escuderia Castelo Branco compreendia um troço de 145 km. Com madrugada a registrar diversas alterações na classificação, devido a várias penalizações aplicadas à grande maioria dos concorrentes, a competição moto arrancou com António Maio na frente, mas foi de novo o Bruno Santos, em Uscuvarna, a ser o mais rápido nas motos e a conquistar um muito festejado triunfo. A segunda posição de António Maio, na Baja TT Oeste de Portugal, permitiu, todavia, ou pela Toda Yama, renovar o seu título de campeão nacional de todo o terreno. Ao pódio absoluto subiu ainda Fábio Magalhães em onda. 4º lugar para Bernardo Megre, em Uscuvarna, que ficou a escassos 20 segundos do pódio absoluto, mas que ao triunfar na classe TT1, se sagrou também e antecipadamente campeão nacional. Posições seguintes para João Duarte, em onda, que triunfou entre os Júniors e conquistou o 2º lugar da classe TT1, e para Tomás Dias, em Fantic, 2º dos Júniors e da classe TT2. David Megre, em Kawasaki, no 7º lugar, sagrou-se campeão europeu e Christophe Lajvani, em Xerco, venceu entre os veteranos, conquistando também ele, antecipadamente, este troféu de 2023. A competição Quad, que estava a ser liderada de forma incontestada por João Val, aos comandos deste Caname, viu o campeão recusar-se a partir, alegando a impossibilidade de contestar a penalização que lhe tinha sido atribuído, devido à hora tardia em que esta foi publicada. O jovem Tomás Paulo tomou as rédeas da corrida e, na sua segunda participação, no CNTT, subiu já ao lugar mais alto do pódio. 2º lugar, para Fernando Cardoso, que terminou à frente de mais dois jovens, Rafael Carvalho e Tiago Ferreira, todos em Yama. Também em Yama, Carlos Reguinga, no 6º lugar, venceu entre os veteranos, terminando atrás de Helder Sá, que levou a sua Motostar ao triunfo na classe de promoção. A competição SSV começou por ter o campeão Gonçalo Guerreiro na frente, na primeira tomada de tempo, mas seria depois Pedro Santinho Mendes a dominar a etapa, não conseguindo, todavia, eliminar a diferença de 4 minutos que o separava de João Monteiro. Neste duelo entre ex-campeões nacionais, João Monteiro terminou a corrida com uma vantagem de 2 minutos e 20 segundos para o seu adversário. Ao pódio subiu ainda Tiago Guerreiro em Polaris, que terminou já há mais de 10 minutos do vencedor. 4º e 5º lugar para os Caname de Vasco Martins e de Arnaldo Monteiro, o vencedor entre os veteranos. Ruben Rodrigues, Avelino Luís e Helder Santos terminaram nas posições seguintes, separados por menos de 1 minuto. Rui Serpe em Caname venceu a classificação do campeonato de estoque, André Rodrigues levou o seu Segway à vitória entre os TT2 e o triunfo de Paulo Fernandes entre os concorrentes à taça Yama YXZ1000R sagrou-o campeão. Na Minibaja triunfou em termos absolutos Domingos Cunha que foi ainda o vencedor da classe Júnior. Ao pódio absoluto subiram ainda António Feliciano e Bernardo Caiado que triunfou na classe Iniciados. Francisco Porto Nunes venceu entre os infantis. Nas motos o setor seletivo de 300 km começou por ser liderado por António Maio mas o campeão nacional teve um problema mecânico na sua Yama que o atrasou significativamente. Passou então para a liderança Fábio Magalhães em Onda. A meio do troço Bruno Santos em Usquevarna passou para a liderança travando animado confronto com Fábio Magalhães e Miguel Castro em Usquevarna pilotos que não lograram concluir esta dura e exigente corrida onde Bruno Santos terminou vitorioso. Segundo lugar para André Sérgio numa beta que terminou a 4 minutos e 10 segundos do vencedor. Ao pódio subiu ainda Gonçalo Amaral em Onda vencedor entre os Júniors. Mais dois pilotos Júniors conquistaram as posições seguintes João Duarte em Onda que triunfou ainda na classe TT1 e Tomás Dias em Fantique. Outros vencedores desta corrida foram Pedro Oliveira em Gas Gas que com 50 anos triunfou entre os veteranos terminando num notável oitavo lugar absoluto. José Luís Rijo em Usquevarna que encerrou o top 10 absoluto vencendo a classe promoção e Nuno Silva que nesta Iama triunfou entre Astreiro. A competição quad foi liderada de forma incontestada pelo campeão 2022 João Val que levou ao triunfo este Caname Renegade segundo lugar para o Júnior Tomás Paulo na sua prova de estreia em Porto Alegre. O pódio completou-se com Fábio Ferreira num quad ATV Racing. Posições seguintes para Flávio Gonçalves e para outro Júnior Rodrigo Alves que ficou perto de se sagrar campeão nacional luta pela qual travava também outro Júnior Rafael Carvalho que protagonizou um dos momentos altos da corrida ao chegar à meta rebocado por outro concorrente. Um esforço que não foi contudo suficiente para amelhar os pontos necessários para a conquista do título que consagrou Luís Fernandes piloto que tinha sido forçado a abandonar. A competição SSV foi dominada no derradeiro dia de prova pelo ex-campeão do mundo moto Hélder Rodrigues aos comandos de um carame com um tempo que lhe permitiu recuperar a desvantagem com que partira para a derradeira etapa relativamente aos primeiros e assagrar-se vencedor pela primeira vez em Porto Alegre e também nos SSV. O segundo lugar final a 44 segundos do vencedor permitiu a João Monteiro também em Caname voltar a assagrar-se campeão nacional. Na despedida do título conquistado em 2022 subiu ainda ao pódio Gonçalo Guerreiro em Polaris que tinha sido o vencedor das duas anteriores edições da Banja Porto Alegre 500. Posições seguintes para mais quatro Caname todos muito próximos entre si e com o último deste grupo a terminar a apenas 3 minutos e 38 segundos do vencedor. Estamos a falar de Pedro Santinho Mendes Nelson Caxias piloto vencedor da Baixa Porto Alegre em Quad no ano de 2006 Sérgio Batista e Erlander Araújo. Oitavo lugar para o Polaris pilotado em estreia pelo ex-campeão nacional Bruno Martins encerraram o Top Ten Pedro Pinha e Arnaldo Monteiro ambos em Caname. Rui Serpa também em Caname venceu a classificação do campeonato Stock enquanto o inglês William Buller em Yama triunfou entre a classe TT2. Na corrida do campeonato Minibaja as duas primeiras posições absolutas foram ocupadas pelo juvenil Domingos Cunha em Yama e pelo iniciado Bernardo Caiado em Gas Gas pilotos que com estas vitórias se sagraram campeões nacionais. Ao pódio absoluto subiu ainda Manuel Amaral em Yama numa corrida onde o já campeão Francisco Porto Nunes venceu entre os infantis. Inscreva-se